Então, hoje eu tô aqui dizendo isso porque me surpreende, ele me convidou há quase sete anos atrás e agora parece que eu, ok, agora parece que eu tô livre pra compartilhar isso junto com ele, com vocês, livre porque eu vejo que isso é liberdade. Não é uma maneira de se comportar, não é uma maneira de falar, não é uma forma correta, não é um conceito, não é uma defesa de nada. A liberdade é essa relação honesta, deixar que a mente seja tomada pelo coração, por essa direção. E sendo tomada por isso, a gente reconhece de imediato que o ser é o espírito da alegria e a alegria caminha com essa liberdade. Então, eu começo hoje agradecendo esses anos todos em que eu pude me ver através de um ser que me trouxe até a gratidão. Não podia deixar de fazer isso no primeiro encontro do Portal dos Amados, direto ao coração.